Tô com uma fome, vou ver se tem alguma coisa que não fuga pra comer. Fome. Nada, nada, nada. Também não tem nada. O que que foi, João? Maria, eu tô morrendo de fome. Você pode deparar alguma coisa pra me comer? João, aqui você pode jantar. Eita, não tem nada pra jantar, nenhum grão de arroz. Eu vou no mercado, tchau. Peraí, hoje é feriado, tá tudo fechado. Ih, é mesmo, hoje é feriado, não tá nada aberto. Então eu vou ligar pra pizza, né? Pronto, João, eu tô ligando aqui. Oi, eu queria uma pizza de calabresa. Hoje é feriado, não fazemos entrega, desculpe. Ah, não. João, a pizza também tá fechada. Já sei, vou ligar pra vovó e vou pedir a receita da torta portuguesa. Aquela receita que ela faz muito boa. Oi, vó, tudo bom? Então, eu queria aquela receita de toca portuguesa, isso. Eu amo. Você pode me dar receita? Tá bom, vovó, obrigada. Tchau. João, a vovó me deu a receita de torta portuguesa. E hoje eu vou virar uma Masterchef. Chefe, você vai comer a melhor torta portuguesa que você já comeu na vida. Você que vai cozinhar, Maria? Tá duvidando de mim? Depois eu te chamo quando estiver tu pronta. Tá bom. Tchau. E pra fazer essa torta portuguesa é muito fácil. Você vai precisar de... Um quilo de farinha de trigo, um copo de açúcar, dois copos de água, um copo de óleo, fermento de pão, sal a gosto, presunto, queijo mussarela, requeijão, tomate picado sem semente, salsinha picada, queijo ralado, gema de ovo para pincelar e orégano. O primeiro passo é você lavar bem as mãos. Lavar todos os dedinhos, hein? Agora eu vou precisar de uma bacia. Carinha. Agora eu vou despejar um quilo de farinha. Vou mais ou menos deixar um pouquinho. Vou usar a farinha. Olha só quanta farinha tem. Agora eu vou acrescentar uma xícara de açúcar. E vai espalhando assim. Agora você põe uma pitadinha de sal. Eu vou colocar essa quantidade aqui que vocês estão vendo. E misture tudo. A parte mistura. A água, o óleo e o fermento. Nossa, é muito legal porque o óleo não se mistura com a água. Nossa. 75 gramas de fermento. 75 gramas de fermento. Parece uma bomba. Ficou engraçado. Agora o outro olhinho. E agora você mexe, mexe até desofiar tudo. Vai ser... Demorado. Demorado. Agora vamos misturar esse líquido com essa farinha. Mas só um pouquinho por pouquinho. Sim, olha isso aqui. Gente, aí isso aqui vai virar uma massa. Se você quiser, vai poder comer. Mas é ruim. É ruim. Gente, agora é a melhor parte de mexer com a mão. E aí você vai ter que deixar a... O seu... A sua gororoba. É tipo um slime. Ela vai ficar molinha, mas sem grudar na mão. Tipo... Aqui tá bem grudendo. Então vamos mexer. E gente, olha. Se você colocar todo aquele líquido de uma vez só, a sua massa pode perder do ponto. Então não coloca. Tem que colocar de pouquinho ao pouquinho. Eita, pesado. Nossa, parece slime quando tá mole. Sem cor. Ai, é muito duro. Parece que é mole, mas não é não, gente. Não é fácil, não. Eu já dei o ponto da massa e ela não está grudando na mão. Tá muito molinho igual slime. Vamos ver se ela faz clique. Faz um leve, mas faz. Ficou cheio de buraco. E agora a gente vai colocar a massa pra descansar por 30 minutos. Deixa eu só ajeitar ela aí. Gente, a massa já descansou e ela tá bem tranquilinha. Vamos ver se a massa cresceu. Nossa, cresceu muito. Olha, gente. Cresceu muito. Eu acho que eu vou até pegar um pedacinho só pra abrir aqui na mesa. Vou pegar só um pedacinho assim. Agora vamos pegar o rolo pra abrir a massa. Pera aí, deixa eu fazer um clique, né? Nossa, faz! Vamos ser pesado. Não escapa. Não escapa. Agora você tem que esticar bem a massa pra ela ficar bem fininha. Vou fazer aqui. Vou esticar. E você pode colocar um pouquinho de farinha pra facilitar. Nossa, que barulho é esse, hein? Exercício pros braços. Pronto, já tá bem esticadinho. Agora eu vou colocar ela na forma. Aqui. Agora o JP tá aqui pra me ajudar. Maria, eu vou levantar a massa e você coloca o negócio por baixo, tá? Um, dois, três. Vai, 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 vai. Dá pra salvar. João, agora eu quero que você pegue tudo que tá na geladeira. E agora a gente vai... Primeira coisa, a gente vai colocar o queijo. Agora vamos pôr o requeijão. Agora vamos espalhar o tomate saudável. Também a salsinha. Hum, que cheirinho bom. Toque especial do chefe. O queijo ralado. Porque eu gosto de queijo. Gosto de queijo. E também falta o presunto por cima. Hum, isso vai ficar uma delícia. Linda minha torta. Agora vamos fechar. Eita, não deu certo. Você falta bolero como fosse um leão sol. Agora você vai maquiar a sua massa com gema de ovo. Uma sombra amarela. Vamos lá. Não pode colocar muito excesso, né? Vou espalhar só um pouquinho de salsinha por cima. E também tomatos. Tomatos? Queijo ralado. E orégano para dar aquele cheirinho. E com essa receita você consegue fazer três tabuleiros de torta. Pronto. A torta está pronta para ir para o forno. E gente, se você for colocar sua tortinha no forno, não coloca. Pede ajuda para a mamãe. Porque o meu forno é de brinquedo. Então vamos colocar. Abrir. Primeiro você começa no fogo baixinho. Aí depois você aumenta para o alto. E aí você espera uns 20 minutos até ela ficar bem barata. Ah, pelo cheiro já sei que está boa. Mãe, pode pegar a torta portuguesa para mim? Eu sou uma mardexante. Posso. Nossa, está douradinho. Nossa, que cheirinho bom, né filha? Uou, olha. Vamos comer? Vamos. Gente, a torta ficou ótima. E eu vou servir toda a família para ver o que eles acham. Primeiro pedaço é para o João Pedro. E o segundo pedaço eu vou servir para os inscritos. E o terceiro é para mim, né? Maria, você tem razão, hein? Essa foi a melhor torta que eu já comi. E eu estou pegando aqui. like no vídeo e na torta. Tá mesmo, João. Muito boa. E você, Maria, gostou da torta? Legal. Bem louco. Empolgante. Galera, se vocês quiserem fazer a nossa receita, bote uma foto e marca a gente lá no Instagram que a gente vai estar comentando aqui no vídeo. E em falar no Instagram, o beijo de hoje é para... Elen Souza. Ele. Um beijo também para todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Mas então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, para dar um beijo de coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Aproveitar a torta, né? Hehe.